A Agraer vai estar oferecendo algumas oficinas voltadas para o setor, como por exemplo, derivados do leite. Você vai poder fazer queijo, leite condensado, bebidas lácteas, entre outras variedades. A gente já começou ontem com uma palestra do Imaçu sobre cadastro ambiental rural e cadastro de recursos hídricos. Na segunda-feira de manhã a gente tem uma palestra com o Iagro sobre agrotóxico e cultivo protegido na sequência. No dia 7 e 8 a gente vai ter uma palestra sobre gestão em piscicultura. Na parte de oficinas, são dia 31 e 1º oficina de derivados do leite. No dia 3 e 4 oficina de conservas e compotas. No dia 5 oficina de fitoterápicos. E no dia 6 e 7 novamente outra turma de leite e derivados. As oficinas são oferecidas aos produtores que querem agregar valor ao seu produto. Processando o leite, fazendo derivados, queijo, iogurte e outros derivados. A gente até está tendo hoje uma, já começou, né? Começou hoje dia 31 e vai até amanhã e repete semana que vem. As palestras estão abertas ao público no dia 3 e no dia 7. São as próximas, 3 de manhã, 7 e 8, 7 à tarde e 8 de manhã. E as oficinas já estão fechadas, que é um grupo de produtores que a gente trabalha, atende nos assentamentos, então já estão fechados. Qual que é a importância do trabalho da Agraer durante a Expo Grande? Bom, a Agraer tem o dever e a obrigação de fomentar a agricultura familiar. Então a gente, nesse sentido, está ajudando os produtores a melhorar a qualidade dos seus produtos e a qualidade do nosso atendimento.